A. Ovelha A... não me tornou nada fixo que entrou automático Caralho, o cão, tudo agressivo. Não é o cão. Alguém viu. Já sou eu que ainda entro e o bot sai. Gente, temos de ganhar, eles estão com um bot. Caralho, às vezes os botes são fodidos. Gente, se for com uma bot de ontem que estava na baliza, puta que pariu. Foda-se, tendia para dar merda. Isto já está com um spot, vocês não se acreditam. É competitivo, caralho. Não, não. Mas, é bom. Não, não. Não, não. Não, não. É perigoso. É perigoso. Deve estar a fumar. Deve estar a fumar. Caralho, eu gostava de saber quem é que me deu uma ganda cacetada que foi pôr ao outro lado da baliza. E o pau não foi. Caralho. Deve dar a volta com a bola. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Ah, f***. Belfort. Ei, que ninguém chegou à bola. Vou lá. Agora vai, estou indo embora, não é? Vamos lá. És da equipa que... és da equipa que vai. Toma-me todos juntos enquanto saem. Como sempre. Toma, olha o primeiro. Ai, Jesus. Esta merda vem-se logo a puta da pressão. Quando eu entro em campo posses até se morre. O que será que se deixa? Eu só sei que o Junior anda atrás de mim para me f***. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Sara. Sim, vai. Máximo. Eu já não saí ainda da área, cabrinho. O que euофã? E aí eu peguei o que eu peguei com o cara do que eu vou caralho Fala puta Fala puta Ai não E aí Tá com medo, tá com medo Quando tu vai me intrigar porque eles vão saindo daqui na área E aí Opa E aí Vocês estão me ouvindo bem? Sim 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 Estas vezes passam assim no caso Estão não querendo fazer gol Acordam-nos que eles são todos cagados Tua prima é que está cagado amor Até os joelhos E aí 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 Não estragasse-se o pelo. Olha, a mínima prepara a vitória, recebi um troféu. Transcrição e Legendas Pedro Negri